Mesmo depois de muitas polêmicas, aconteceu na tarde deste domingo a quinta parada da diversidade de Balneário Camboriú. Nossa equipe acompanhou a mobilização toda e mostra agora em detalhes. Pedro veio junto com a mãe. Os dois fazem parte da Associação Mães pela Diversidade, um grupo que auxilia no processo de aceitação das famílias. Ele explica que no início foi difícil contar para os pais, mas hoje fica feliz em ver os dois ajudando outras pessoas. Do momento que a gente teve dificuldade em aceitação em casa e agora está podendo, sabe, ter essa visibilidade e conseguir ver na minha família a aceitação e o entendimento de uma pequena parte da minha vida, mas que tem tanta importância para mim e o fato só de estarem junto comigo nessa caminhada é muito importante. É a nossa vida. É a nossa vida. Emocionante. É, sempre é. Sempre é, porque o amor sempre vence. Gustavo também veio com a mãe. Para Luciné, acompanhar o filho é um apoio fundamental. Para mim é uma gratificação, eu acho muito importante, porque quando a família está junto, quando a família entende, apoia e respeito, eles estão mais fortalecidos para o mundo. E mesmo correndo o risco de não acontecer, porque a Secretaria de Turismo não queria que atrapalhasse o trânsito, a Parada da Diversidade de Balneário Camboriú foi realizada e tomou as ruas da Avenida Atlântica. Os participantes levaram faixas, bandeiras e muita animação para a Avenida. E produção não podia faltar. Tudo para pedir mais respeito e amor entre as pessoas. É, porque como a gente sabe, o Brasil hoje é campeão mundial, né, em relação à LGBTfobia. O importante é a gente sair para a rua e mostrar a nossa força, o nosso poder. A gente não quer que nos aceitem, e sim que nos respeitem. E olha, até mesmo quem estava na praia parou para acompanhar a parada. As sacadas dos prédios ficaram lotadas de curiosos. Não, para mim eu acho que não atrapalha em nada. É um movimento como se fosse outro qualquer. Tem às vezes aqueles cachorros desfilando na beira-mar, carnaval. Então, para mim é uma coisa normal. Olha, eu não acredito que atrapalhe de forma alguma. Eu acho que hoje com a democracia que nós temos, com a abertura, com a diversidade. É um evento que até contribui para o turismo e para reforçar a causa de você afirmar as diferenças. E cada um tem o direito de ser como é. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem que lutar. Todo mundo tem que fazer o melhor de si, o que está dentro do coração. Todo mundo tem que fazer o melhor de si.